Oi gente, tudo bem? Eu sou Evandro Raze, especialista em moda, beleza e comportamento. Tenho um programa na Band TV chamado Arrase, você sabe. 30 anos de profissional no mundo das missas. E hoje eu conheci uma das melhores clínicas da minha vida, chamado Odonto Santelena, aqui em Porto Alegre, na frente do Iguatemi, muito próximo. E o Dr. Thiago, que é um expert no assunto, em rosto de celebridades. E aqui na clínica, gente, tem todos os profissionais que vão desenvolver um trabalho de eficácia dentro da face de vocês, de vocês terem o embelezamento da face, que isso é muito importante, né doutor? E os meus dentes, o meu sorriso, que ele vai começar a cuidar, é um trabalho um pouco de planejamento. Eu sempre tive um sorriso que foi meu cartão de visita, mas na vida tudo tem um tempo, né? Tem um tempo que a gente precisa estar refazendo e a medicina está muito avançada, vem técnicas diferentes, mas o importante disso tudo é a mão do profissional. Então a Clínica Santelena, com o Dr. Thiago, que eu assino embaixo, hoje na minha vida, é uma das pessoas que eu conheci nesses meus anos de estrada. Uma pessoa que trabalha com a alma e tem uma leveza muito importante, porque eu tenho medo de dentista, gente. Morro de medo de dentista, de sentar numa cadeira, eu já tremi, assim. Mas no momento que eu conheci o Thiago, passou medo, passou tudo. Thiago, o que você vai fazer na minha boca para eles entenderem um pouquinho? Bom, boa noite então, pessoal. O que eu quero dizer é que a estética facial, hoje em dia, não está só nos dentes. Ela está na face toda. Então, falando em estética, a gente sempre tem o que melhorar, né? Então, a gente sempre faz algum bom planejamento antes para fazer modificações não só nos dentes, no rosto, aplicação de preenchedores, tratamento de pele. E com o nosso amigo aqui, nós vamos fazer um trabalho de surpresa que vocês vão acompanhar aí, que vai ser maravilhoso. Gente, eu estou morrendo de medo, mas ele já me falou ali, né? Eu estava conversando com ele, já postei alguns vídeos nas minhas redes sociais, assim, extração, né? Tem algumas extrações que vai ter que fazer. Nós vamos ter uma parte nova, que é uma tecnologia moderníssima de ponta aqui da Odonto Santa Helena, que são as microfacetas pequenas. Eu quero fazer aquele branco AA, que eu sempre sonhei. As minhas missas também sempre sonharam de ter, assim, o super branco. E é difícil a gente achar no Brasil profissionais que fazem. Bom, o Tiago já me mostrou ali em off, vocês vão conhecer, eu vou estar postando meus vídeos em redes sociais, o que é o trabalho e a cor que vai ser meus dentes daqui para frente. Acompanhe, né, Tiago? É isso aí. Hoje em dia a tecnologia vem ajudando e muito a chegar nesses resultados que as pessoas querem. Então, se a tecnologia está aí, quem tem condição de ter contato com esses produtos, seja bem-vindo e vale a pena. Então, gente, olha, em redes sociais, Facebook, Instagram, Odonto Santa Helena. Odonto Santa Helena. Fica aqui em Porto Alegre. Pessoas do Brasil inteiro, gente, que querem vir aqui, eu posso acompanhar, posso estar junto, né? É maravilhoso, eu assino embaixo, vocês vão conhecer o que vai ser o Evandro antes, o Evandro Raze antes, o Evandro Raze depois das mãos do Tiago Santa Helena. E o nome também é forte, o sobrenome também é forte e bom, né, gente? Beijo para vocês, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.